Na ponta, garoto travesso, cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, energia existente em segundo, cruza uma faixa final. Primeiro para garoto travesso, segundo para energia existente, depois vale muito, um cubano e por último considerado. O resultado do oitavo páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea. Anunciamos a vitória para um, garoto travesso.